E aí pessoal, vamos fazer uma pedalada aqui pelo interior de Vinhedo aqui com o Fábio, que está vindo aí de Sorocaba e o Kleber de Itu. Vamos lá então pessoal. Vamos pedal para nós. Olha que bonito hoje. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vai embora. Vai embora. Segura. Tchau. Tchau. Olha o que a chuva fez aí os últimos temporais. Tchau. Tchau. Subindo a abadia aí. Rapaz. Vai dar as melhores subidas que a gente pegou. Tchau. 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 Estou utilizando aqui o pedal Com o pessoal de Sorocaba, Itu Fizemos aí a volta do Mikeleto, passando na Abadia É bom, hein? Vamos ver aí o que eles acharam Vamos marcar um próximo e a gente faz o maior da próxima vez Com mais subida, porque esse teve muita subida A gente vai achar um que tem a mais ainda E aí Cleber? Sensacional, muito bom, adorei também E além de tudo ficou um convite, agora minha família quer vir também de cá Vamos voltar de bike, vamos fazer outro Vamos fazer sim E fica um convite pra ir também Ficou embora